Você já percebeu que quando o candidato de Belivaldo, Mitidieri, faz fake news, é para esconder algo que ele mesmo faz? Mitidieri mente sobre Rogério ter problemas com a justiça. É Fábio que responde a processos por sonegação. Mitidieri mente sobre Rogério, a saúde e a fundação. Fábio é quem tem um processo por desvio de dinheiro quando foi secretário. Mitidieri mente sobre Rogério e o orçamento secreto. Fábio votou a favor e ainda recebeu recursos. Mitidieri mente sobre traição. Fábio quis ao lado do... Meu amigo Bolsonaro. Chega de mentiras. Sergipe não aguenta mais Fábio Mitidieri. A música sempre esteve certa. A nossa estrela mais uma vez brilha mais forte. E anuncia que o menino do interior, que o filho do povo, que se fez médico e professor, será o nosso novo governador. Com mais de 338 mil votos, à frente dos que se achavam favoritos, Rogério despontou, brilhou. Fez a esperança de cada um de nós se tornar a certeza de um país inteiro. É a estrela da confiança que brilha nos olhos de quem reconhece, em Rogério, um igual, um irmão. É a estrela da gratidão, que ilumina os lares e famílias, que viram a vida mudar de verdade em todo o Sergipe. É a estrela de um povo que tem luz própria, no céu do Nordeste e do Brasil. Nossa vitória é plural, é coletiva, é de muitos e de todos. Porque a nossa estrela nunca foi solitária. Nós somos e sempre seremos constelação. Deixe, deixe a estrela brilhar. Deixe, deixe com trabalho de novo. Deixe, deixe Sergipe ser feliz. Nossa gente é quem diz, é Rogério do povo. Estamos fazendo uma campanha para botar Sergipe para frente. Com verdade e transparência, mostramos todos os dias o quanto fizemos. Apresentamos propostas reais para mudar a sua vida. E sabemos o caminho do desenvolvimento e da oportunidade. Somos um time, temos um lado. Somos o 13 de Deda, de Lula, o 13 de Rogério e do povo sergipano. Falta pouco. Vamos à vitória. Somos o time de Lula. Pelos empregos, vote 13. Pela renda, vote 13. Por mais desenvolvimento, vote 13. Pela educação, vote 13. Pelo campo, vote 13. Pela saúde, pelas mulheres, vote 13. Pela juventude segura e o Sergipe de todos, vote 13. Sergipe tem a tradição de votar em Lula. Felizmente, este ano, além de Lula, vamos eleger Rogério Carvalho para o governo do Estado. Lula é o mais querido, Rogério é o preferido. Não deixe ninguém te enganar. Nós vencemos no primeiro turno. Somos primeiro lugar. Rogério venceu o primeiro turno e mantém a preferência dos sergipanos com 55% dos votos válidos, segundo pesquisa nacional, feita pelo Instituto Real Time Big Data. Estamos no caminho da vitória. Vamos juntos, Sergipe. Agora é só 13. É muito importante conhecer o candidato que você vai votar para governador. Mais importante ainda é saber de que time ele faz parte. Não adianta falar uma coisa e, na prática, fazer outra. Veja com quem ele anda para saber quem ele é. Escolha Rogério, que traz o legado de Deda que está do lado do povo. É do time de Lula e vai botar Sergipe para frente. Além do trabalho extraordinário que fez no Senado, Rogério esteve ao lado de Deda nas principais transformações que Sergipe teve. E esse trabalho não pode parar. Vote 13. Vote Rogério, governador. O Lula vai precisar de Sergipe para o Brasil voltar a sorrir. Pense bem, faz sentido eleger Lula e colocar um político de ocasião aqui em Sergipe? Não importa o presidente, se é Lula ou Bolsonaro. Não é hora de confundir as coisas. É hora de eleger um parceiro, um governador de confiança. É hora de fortalecer o mesmo time, a mesma esperança. Por isso, peço mais uma vez o seu voto. Agora é só 13. Vote Rogério, governador.